Música Olá, seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais com as principais notícias da manhã desta terça-feira, 11 de fevereiro de 2020, hoje de novo comigo, Diego Amorim. Primeira notícia, repercussão da morte do miliciano Adriano da Nóbrega, conhecido como Capitão Adriano. Ele foi morto nesse fim de semana naquela operação policial lá no interior da Bahia e ele foi citado nas investigações que envolvem o esquema de rachadinha do senador, ex-deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está com os 13 celulares e 7 chips que foram encontrados com o ex-policial militar e todas as mensagens, áudios, vídeos, fotos e arquivos trocados por ele nos últimos dias, principalmente da operação e de sua morte, estarão sobre o alcance dos investigadores que querem saber, por exemplo, se Capitão Adriano sabia que havia uma operação a ser executada naquele domingo de manhã na cidade de Esplanada, no interior da Bahia. Essa operação, essa investigação é muito importante e nós vamos continuar acompanhando todas as repercussões desse caso. Segundo assunto, minha gente, Ayke Batista. Ayke Batista, segundo o Globo, detalha em um dos anexos de sua delação premiada pagamento de 20 milhões de reais a Aécio Neves, ex-senador, ex-governador, hoje deputado federal pelo PSDB de Minas Gerais. Olha, a situação do Aécio já é complicada, a gente viu aí recentemente, como nós antecipamos aqui no Antagonista, o senador Antônio Anastasia, que é aliado histórico dele no Estado, saindo do PSDB, migrando para o PSD de Gilberto Kassab, que também é o partido do atual prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil. Anastasia negou que tem a ver com a Aécio, mas é claro que tem a ver sim. A saída de Anastasia do PSDB tem sim relação com o Aécio Neves. O grupo do Dória, governador de São Paulo, também tem pressionado bastante para que o mineiro deixe a legenda, mas a Aécio tem mostrado que tem alguma força ainda dentro do partido, inclusive quase conseguiu emplacar o líder na Câmara dos Deputados, acabou ficando o Carlos Sampaio na liderança. Operação Zelotes, nosso repórter Márcio Falcão acompanhou pela manhã o depoimento do Gilberto Carvalho, codinome O Seminarista, a Justiça Federal aqui de Brasília, hoje pela manhã, no âmbito da Operação Zelotes, ex-braço direito de Lula, ex-chefe de gabinete de Lula. Gilberto Carvalho disse à Justiça que não participava das tomadas de decisões para as ações do governo Lula, como as voltadas para o setor automotivo. Segundo ele, a sua interferência era apenas em questões de articulações políticas. Gilberto Carvalho disse também, minha gente, que absolutamente não é verdadeira a denúncia de que ele e Lula receberam 6 milhões de reais em bola, em propina, para favorecer montadoras. O ex-chefe de gabinete de Lula tentou se apresentar apenas como um organizador de agendas, negou qualquer influência sobre Lula e disse que depois que assumiu o cargo lá no Palácio do Planalto, do ladinho de Lula, deixou de arrecadar recursos para o PT, porque a sua agenda ali institucional do seu cargo era muito agitada. Pois bem, foi o que disse Gilberto Carvalho ao juiz Valisnei aqui na Justiça Federal de Brasil. Outra notícia desta manhã, o porteiro de Jair Bolsonaro mentiu. A notícia é do Globo, do jornal Globo, que obteve um laudo da Polícia Civil, que concluiu que a voz do porteiro que liberou a entrada do ex-PM Elcio, lá no condomínio, no famoso condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde Jair Bolsonaro tem casa, naquele dia do assassinato da vereadora Marielle Franco, do seu motorista Anderson Gomes. O laudo diz que a voz não é a do funcionário, a do mesmo porteiro que mencionou Jair Bolsonaro, que deu aquele rebuliço todo, vocês acompanharam, vocês viram. Agora, o laudo está apontando que o porteiro de Jair Bolsonaro mentiu. Notícia importante, relevante dessa manhã, para a gente ficar atento também. Temos também Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, que mostra que continua forte no seu partido, o PSB. Olha só, Ricardo Coutinho, que foi solto em dezembro durante o plantão do STJ. Ele apareceu ontem em Brasília, notícia do nosso Renan Ramalho, repórter aqui do Antagonista, e mostrou que continua forte no partido. Ele é apontado como chefão do esquema, do esquemão na Paraíba, que desviou 134 milhões de reais, segundo as investigações dos cofres públicos, surrupiando aí o povo da Paraíba com esse esquemão. Mas ele esteve na sede do partido, aqui em Brasília, fica aqui na Asa Norte, uma área aqui central de Brasília, junto com o presidente da legenda, Carlos Siqueira, para anunciar um projeto para alavancar as candidaturas a prefeito do PSB. Vejam vocês, o camarada é investigado por um desvio de 134 milhões de reais e ainda tem influência dentro do seu partido, o PSB. Para a gente concluir, nós estamos acompanhando a audiência pública no Senado Federal, na Comissão de Educação, com o ministro da Educação, que foi chamado para falar sobre os problemas ocorridos no último Enem. Ele está se defendendo, dizendo que tem muita maldade, muita distorção, muita mentira, muita mentira nas notícias veiculadas sobre isso. Daqui a pouquinho os senadores vão começar a perguntar, a responder, e pelo que a gente conhece do temperamento do ministro da Educação, a chance de haver embates ali entre eles. Nós estamos acompanhando aqui essa audiência pública no Senado. O governo do Rio de Janeiro confirmou nesta manhã também a demissão do presidente da SEDAI, depois do escândalo da água com cocô e detergente, detergente, lá no Rio de Janeiro. E nós vamos continuar monitorando o prejuízo com as chuvas em São Paulo, que pode chegar a 140 milhões de reais. Essas são as principais notícias da manhã desta terça-feira. Você continua ligado conosco ao longo do dia. Notícias em primeira mão, exclusivas, bastidores em tempo real, aqui no Antagonista e no nosso aplicativo A Mais. Um abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho